Oi, oi! Eu sou a Ana Paula do Glitter Hexagonal e hoje é a segunda parte do meu unboxing ou recebido do cartão de crédito ou sei lá, mega não sei o que, de plaquinhas de carimbo e nesse vídeo eu vou testar as plaquinhas de acrílico e barra plástico que eu recebi, que eu fiz a compra no mesmo lugar que eu comprei as plaquinhas do vídeo passado do AliExpress e eu tô com muito medo delas derreterem na acetona. Vamos lá! Eu tenho plaquinhas de acrílico, quer dizer, uma plaquinha de acrílico que é da Cicensiste, que é maravilhosa, perfeita, incrível, nunca errou e tenho de plástico, assim, do AliExpress, que são brancas, na verdade, e funcionam super bem só que com essas aqui eu nunca testei e não sei, tô com medo de derreter mas se não derreter vai ser uma boa, porque elas foram bem baratas e tem uns desenhos bem legais então tem essas aqui, que são roxinhas e quadradinhas e essa enorme placa que tem tipo 20 centímetros por 25 centímetros é quase uma folha 4, só que ela é branca, tá? Então vamos lá! Vou começar com essa branca aqui O ruim desse tipo de placa é que fica difícil de enxergar, então tá difícil de vocês enxergarem também Essa é uma XYB04 pra vocês dá pra verem aqui Mas eu vou testar a figura do esqueleto aqui Se vocês forem crianças, foram crianças dos anos 80, vocês vão entender Esqueleto do He-Man Então eu vou fazer um preto aqui E uou! Foi super bem Mesmo Ó, como ela ficou Agora a hora da verdade Eu tô com muito medo disso, meu Deus do céu Vamos ver Se não derreter com acetona Vai ter valido muito a pena, porque essa plaquinha saiu bem barato E pelo jeito não derrete, que nem as outras branquinhas desse mesmo material que eu tinha Que eu tenho ainda, na real Então ó, limpiei Aqui E tá a triboa Vamos ver Esse letreiro Do Do Nightmare Before Christmas Também meio nerd essa placa, né? Ficou assim Mas tá estranho isso Eu vou passar aqui pra vocês verem O que que eu quero dizer Que me estranho Fica perfeito, tá? Isso eu não posso reclamar Mas Olha isso I'm doing Eu acho que tá Tem algum Tem algum problema de Grafia aqui Ah Eles cortaram É, eles cortaram O letreiro Ai, dona China Poxa vida, cara Tá, mas vamos lá Deu toda empolgada Se bem que não ia caber na minha unha De qualquer jeito Mas tá Vamos de branco Esses monstrinhos aqui em cima do vermelho Ai, que amor Deixa eu pegar outros Vou pegar um Um desenho aqui Que é tipo um lobo Esses desenhos todos Eles têm estilos completamente diferentes Eles são desenhos bem aleatórios Mas Né Ó Ficou super perfeito É uma Uma linha bem fininha Ficou tribom Isso aqui também ficou tribom Isso aqui também ficou tribom Vou fazer o teste Definitivo Com Vou escolher aqui Uma Um dos padrões E vou fazer um teste Definitivo Que é o seguinte Vamos lá O padrão da caveira mexicana E aí eu vou fazer o teste Com O laranja Olha que perfeito Isso Minha gente Cara do céu Provadíssima Eu vou até limpar de novo Né Eu vou limpar na frente de vocês Tô pegando acetona Ai Vou limpar na frente de vocês Pra vocês verem Que não se derreteu Não explodiu Não virou Papa Tá Triboa Olha só Limpinha E elas limpam Super bem Opa Faltou O novo pouquinho Maravilhoso Perfeito Aprovadíssimo Agora Tantã São essas aqui Aquelas também são Daquelas X Tantã Essa aqui é XY T21 Que tem também vários E aleatórios padrões Tem robozinhos aqui Tem uns poliedros aqui Tem umas coisas Símbolo masculino e feminino Tem DNA Tem engrenagens Tem umas coisas muito loucas Tem até um Don't vote Como assim não vote Como assim não vote Como assim não vote Como é que eu não vou votar rapaz Depois eu não posso Com o cara Eu vou dizer Reclamar de qualquer coisa Ó Ó Perfeito Agora Ai meu Deus Que medo Será que ela vai derreter? Não derreteu Olha Não derreteu Tá inteira Vou fazer o DNAzinho aqui Em branco Pra vocês verem Tá muito Muito massa Perfeito 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 Aí tem uns símbolos Aí tem uns símbolos de Enjoy life Rock Rockstar Foguinho Umas coisas mais Essas aqui são mais coerentes Entre si Vamos lá Ah muito bom hein Ó E agora não preciso ter medo Porque eu sei que Tá super de boas É super de boas a limpar E aliás é super de boas mesmo Porque é bem fácil de limpar Vou fazer esse Enjoy life aqui Em Sei lá Laranja Acho que laranja tem tudo a ver com Enjoy a vida né Curtir a vida Muito bom Então Vamos a outra É XYT16 Eu tô adorando Essas plaquinhas de plástico Porque apesar dela ser de plástico Não é tipo o plástico Que tu vai jogar fora né É E como elas não são descartáveis Como eu tinha muito medo que fossem É uma alternativa muito boa As plaquinhas de Metal Porque as de metal Elas São mais A produção delas é mais nocivo Pra natureza Essa XYT16 É mais coisas de Folhas Natureza Etc Etc Então E tem uns arabescos aqui embaixo Umas Umas coisas De decoração Então vamos a isso Bem Tem que ter um pouquinho mais de cuidado com essas Esses arabescos mais fininhos aqui Porque Quando tem linha muito fininha A gente pode borrar Quando passa E aí Ela fica ruim Mas com cuidado Fica super boa E Outra perfeita Tá Essa aqui é A XYT02 Ela é Cheia de Coisinhas mais românticas Enfim Tem até um pontorinho Que coisa mais querida E Tem uma silhueta De uma mulher Com uma cartola Então Vamos testar Testar Buxinho Super bonito Super bem Chutinho Adorei A Do B Depois Esta aqui A XYT08 Ela tem vários motivos diferentes Aí ela tem assim Botões Vidros de esmalte Tesouras Manequim Para costureira Tem Os monogramas Tem um monte de coisa aqui Diferente Até é legal Quando é uma coisa diferente Assim Coisas bem aleatórias Porque às vezes A gente Se não se agrada De umas coisas Se agrada de outras E uou Ficou muito bem Carimbado Muito bem Aliás Esse esmalte preto Para carimbo Da pipila Não é tinta Para carimbo É esmalte Preto Para carimbo Da pipila É sensacional É sensacional Umas flores Umas coisas assim Umas coisas mais românticas Também Então vamos a isso Acho que vou fazer um branco Esse branco da pipila Também é super bom E tá Perfeito Perfeito Então Meu medo Não se Se concretizou Essas plaquinhas Não se derretem Na Como é o nome? Na acetona E O meu dinheiro Não foi jogado fora Talvez o dinheiro De vocês Não seja jogado fora Caso vocês queiram conferir Elas foram baratas Valeram a pena Então Estou com elas aqui agora Vou tirar isso daqui E Se joguem Se vocês quiserem Porque elas valem Bastante a pena E é isso E agora vai ter um outro vídeo Não sei quando Mas o próximo vídeo Que é a terceira parte Vai ter plaquinhas De Halloween Porque Elas ficam baratas Depois do Halloween Logo depois do Halloween E eu adoro Plaquinhas de Halloween Eu uso em qualquer momento Do ano Então é isso Obrigada Por terem assistido Até aqui Se inscrevam no canal Se já não forem inscritas Deixem o seu joinha Se curtiram Ativem o sininho De notificações Para receber mensagens Toda vez que eu postar Um vídeo novo E a gente se fala No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau Tchau